Obrigado, irmão. Glória a Deus. Novado seja o nome de Jesus. Irmãos, podem se assentar por alguns instantes. Vamos meditar brevemente numa palavra introdutória. Texto da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Versículos 1 e 2, que diz assim. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Glorificado seja o nome de Jesus. Se eu perguntasse aos irmãos aqui nesta noite, qual o principal sentimento que resulta da nossa fé? Quando nós temos fé em Deus, quando nós obtemos pela graça do Senhor o amor que Ele tem por cada um de nós, a entrega que Ele deu por cada um de nós e dessa maneira nos santificou, nós podemos ser santificados na presença do Senhor, somos purificados, alimentados e também cuidados continuamente da parte de Deus para conosco. Então, qual seria o sentimento principal que resultaria de todo esse amor de Deus para cada um de nós? Eu creio que os irmãos, sem dúvida nenhuma, responderiam que é gratidão. Gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito. E Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, ele inicia aqui dizendo que nós devemos ser imitadores em algumas traduções, ao invés de ser imitadores, estar seguidores de Deus. Então, nós seguimos a Deus de que maneira? Quando nós o amamos, quando nós o glorificamos, quando nós prestamos culto de adoração a Deus. E mais à frente, ainda no capítulo 5, no versículo, eu vou enfatizar mais o versículo 20, mas nós temos mais uma base do que Paulo está falando aqui, a gente lê do 18 até o 20. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e o versículo 20. E dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Paulo aqui, eles nos falam que aquele que é cheio do Espírito Santo, aqui faz uma recomendação, não vos embriagueis com o vinho, mas sim vos embriagueis com o Espírito Santo de Deus, ou seja, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus em cada um de nós. Cada um de nós tem a presença de Deus através dos nossos corações. Então, aqui nos fala para nós darmos graças, graças em tudo. E a questão de dar graças em tudo, às vezes, ela é pouco entendida. As pessoas falam assim, olha, eu vou dar graça por alguma coisa de ruim que está acontecendo na minha vida, vou agradecer a Deus por alguma coisa de ruim que está acontecendo na minha vida. Primeiro, que Deus não quer que nada de ruim aconteça nas nossas vidas. O que acontece de ruim, o que acontece de alguma situação fora do padrão normal do amor de Deus nas nossas vidas, são consequências das nossas próprias atitudes ou atitudes alheias à nossa vontade que faz com que nós, em algumas vezes, nós venhamos a sofrer. Mas quando Ele fala em tudo dar graças, nós não estamos dando graças pelo sofrimento. Nós estamos dando graças a Deus por Ele permitir que nós venhamos a suportar aquele sofrimento. Então, nesta noite que nós aqui estamos presentes, nós precisamos mais e mais, como Paulo falou aqui, que nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Às vezes, nós chegamos na casa de Deus e nós temos, às vezes, uma visão tanto quanto muito crítica. A gente começa a ter uma visão muito crítica e quando a gente está tendo uma visão muito crítica, a gente não entende, a gente não entende mesmo que a gente está, ao invés de estar fazendo essa visão crítica através do Espírito Santo, que é amor, que fala do amor de Deus, nós passamos a ter uma visão crítica com base naquela, na nossa carne, no nosso pensamento humano e longe do Espírito Santo. Então, onde nós não conseguimos estar cheios do Espírito Santo, então, logo assim, nós não prestamos um culto adorável a Deus, que é o culto irracional, onde nós nos apresentamos em espírito e verdade, onde nós prestamos um culto daquilo que nós estamos sentindo no Espírito e a nossa carne também. Juntamente com o Espírito e carne, nós estamos louvando ao Senhor, porque o sentimento está dentro dos nossos corações. Então, é esse sentimento de gratidão. Então, quando você olha para um irmão, que nem nós falamos aqui nesta noite, o irmão talvez, eu citei aqui a irmã Simone, a irmã Marilu, que está aqui de álcool, de máscara preta, a irmã Marilu também. A gente, já fazia um tempo que a gente não se via aqui nos... Então, quando eu... Perdão, eu só citei as duas irmãs, mas não se sentam menosprezadas às demais. Ok, irmãos? Eu só estou sentindo assim. Isso nos causa o quê? Nos causa alegria. Alegria o quê? E gratidão. E gratidão porque a irmã está aqui louvando ao Senhor. Então, essa gratidão, ela deve ser o sentimento que nós nutrimos através da nossa fé. Aquele que tem fé tem gratidão. Como eu falei aqui, o que Jesus fez por nós? Primeiro, Ele nos amou. Amou, nos amou. Morre por nós na cruz. Essa morte é entrega dEle por cada um de nós. Essa entrega fez o quê? Que nós nos santificássemos. O que é santificarmos? Nós andarmos no caminho do Senhor. Nós somos pecadores, sim, porém pecadores redimidos e pecadores, arrependidos continuamente. Todos nós somos pecadores, sim, arrependidos continuamente. Por quê? Porque nós pecamos e nós nos arrependemos e Deus nos perdoa. Nós pecamos, nos arrependemos e Deus nos perdoa. E por que nós nos arrependemos? Porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo, então, da necessidade de nós virmos a nos arrepender continuamente e, dessa maneira, nós sermos agraciados pela graça, pela misericórdia de Jesus. Então, nesta noite, que você manifeste toda a sua gratidão ao Senhor através dos louvores. Quando você entoa o louvor, entoa o louvor em gratidão ao Senhor. Quando você glorificar ao Senhor, glorifique ao Senhor em gratidão ao Senhor. Quando você for nutrido pela palavra e a palavra fizer guarida em seu coração, falar com você ainda, ainda que de forma, às vezes, disciplinativa nas nossas vidas, corretiva nas nossas vidas, ainda que assim seja, glorifique ao Senhor e tenha gratidão ao Senhor. Porque a mesma carta de Paulo Zé Fésio nos fala que o pai corrija ao filho. Aquele pai que não corrija ao filho, esse filho, ele não é filho, é um intruso. Então, se nós somos filhos de Deus e a palavra nos corrige, nós precisamos agradecer a Deus. Ainda que, às vezes, nos machuque. Às vezes, nós nos sentimos um tanto quanto machucados pela palavra, mas eu sempre brinco que a vida deixou de ter graça depois que metiolate parou de arder. Então, a verdade é essa. A palavra, às vezes, tem que arder nos nossos corações. E quando ela arde, ela provoca o que? Ela provoca a manifestação do Espírito Santo de Deus, que é fogo puro. Então, que nesta noite, que o fogo puro esteja em nossos corações, que nós sejamos incendiados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que está aqui pela live, que você seja tocado, nesta noite, pelo Espírito Santo e que você glorifique e agradeça o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?